Olá, meus queridos amigos e amigas, meus queridos alunos. Eu sou Rodrigo Barros, do blog salto-consciencial.com.br. Hoje, nós vamos falar sobre a insatisfação e reclamações. Muitos de nós estamos insatisfeitos com algo. E deixamos um espaço em aberto para que as reclamações e os mimimis das panelinhas tomem o comando de nossas ações. Paramos de pensar positivamente para navegar em um mar de energias turbulentas e agitadas, perdendo um contato com o nosso brilho interior e o respeito ao próximo. Durante nossa existência, somos moldados a acreditar que devemos nos agarrar às coisas ou sofreremos. O sistema impõe tantas coisas que acreditamos fielmente que necessitamos de tudo isso. Vivemos como loucos hipnotizados e dominados pelo medo, acreditando que não existem outras possibilidades. E quando algo diferente acontece, dizemos Estou com sorte hoje. Eu digo que a sorte não existe. O que existe são possibilidades criadas e sábios, despertos, sabendo aproveitá-las. Existem possibilidades maravilhosas sendo criadas a todo momento. Estamos aqui para sermos felizes e despertos, mas não conseguimos enxergá-las. Colocamos tanto peso em cima de tudo que fechamos as portas para que o novo possa entrar. As reclamações por insatisfação são como um veneno corroendo as nossas veias. Começamos a reclamar das pessoas à nossa volta. Os lugares não são tão bons ou horríveis. O clima sempre é ruim. O barulho é irritante. As pessoas não são legais. O trabalho não é agradável. O chefe é irritante. Nada é bom. Na verdade, se parar para meditar, irá ver que tudo está certo. Tudo está no seu devido lugar e da forma que é. A não ser você. Sim, infelizmente, está tão distante que não consegue apreciar nem a si mesmo. A ingratidão agulha o seu ser a todo instante com o veneno de seus pensamentos negativos lhe transformando numa pessoa rude, agitada, amarga e nervosa. O seu grande ego faz com que haja sempre na defensiva e impõe aquilo que é bom para você. Concluindo, você não está no controle e encontra-se desequilibrado e manipulado. Chegou a hora de mudar. Toda vez que oscilamos em nossas vidas, é sinal de que não estamos em fase com o todo. Não somos presos a nada. Nascemos livres e somos co-criadores da própria realidade. Nossos pensamentos direcionam e moldam a nossa existência. Você não é preso ao seu emprego, não é preso ao seu carro e ao seguro do automóvel, não é preso ao plano de saúde, não é preso à cidade onde mora, não é preso a nada. Tudo isso você criou em algum momento. Esses são simples exemplos de inúmeros outros. Você é livre. Estamos aqui para a felicidade, para nos conhecer e sermos sinceros com nós mesmos. O que nos prende são os medos, crenças, preocupações futuras e o peso do julgamento do próximo. Às vezes, nos preocupamos tanto com algo que nem aconteceu. Deixamos de fazer algo diferente, que poderia ser maravilhoso e perdermos o momento de aproveitar uma grande possibilidade. No fim, acreditamos tanto no problema. Doamos tanta energia para essa crença que co-criamos a situação. Passamos por ciclos em nossas vidas. Pare de reclamar e seja grato pelo que lhe foi proporcionado até aquele momento. Se está infeliz, não culpe o outro e o externo. Talvez seja apenas um momento de renovação, do qual não está conseguindo compreender. Então, mexa-se, renove-se e vá em busca de outras possibilidades. Pode ser que precise de outro ponto de vista para compreender melhor a situação que está passando. Estude para que possa conflitar suas crenças negativas. Ou vá em busca de alguém que enxergue fora da bola de neve, que você tanto visualize e critica. Você não pode mudar tudo à sua volta, mas pode mudar a si mesmo e fortalecer a sua fé. Lembre-se de quando era uma criança, sem medos, sem cobranças. E podia ser o super-herói que queria. Traga essa criança para a sua vida novamente. Reaprenda a acreditar em si mesmo. Vamos fazer agora algumas afirmações positivas. Que podem ajudar a renovar o seu estado mental. Vamos lá. Me acompanhe. Sente de forma confortável. Com a coluna reta. Feche os olhos. Respire fundo. Vamos lá. Saia do automático. Lembre-se de que respira. Respire. Vamos. Encha os pulmões. Segure o ar por alguns segundos. Isso. Solte devagar. Respire. Imagine uma luz dourada ali envolvendo. Dos pés à cabeça. Imagine você muito feliz. Tranquilo. Solte todo o peso dos seus ombros nesse instante. Continue respirando. Sinta os seus pés. Sinta os seus pés. Sinta as suas mãos. Sinta toda a energia que lhe envolve nesse instante. Acalme. Acalme. A sua mente. Tranquilize todos os seus pensamentos. e repita. E repita cada uma dessas afirmações três vezes. Em voz alta. Com intensidade. Colocando o sentimento. Em cada uma das palavras. Vamos. Repita comigo as afirmações. 1970. Eu sou feliz. E a sua alegria. Eu sou alegria. Eu sou alegria. Eu sou alegria. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou saudável. Eu sou calmo. Eu sou calmo. Eu sou calmo. Eu sou próspero. Eu sou próspero. Eu sou o amor, eu sou o amor, eu sou o amor Eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato Isso Abre os olhos suavemente Continue respirando Sempre com aquela imagem Onde está feliz Você também pode criar outras afirmações positivas Veja o que está precisando e potencialize isso em sua vida Renove o seu estado mental Tudo está e sempre esteve em você Repito, pare de reclamar sobre os acontecimentos exteriores Você pediu para estar onde está agora Seja bom ou ruim na sua avaliação Não se faça de vítima Quem criou essa situação foi você Porém tem a possibilidade de criar uma nova realidade O nosso exterior nada mais é do que um reflexo do nosso interior Mude a sua mente Alinhe aos seus sentimentos e tudo à sua volta se transformará Enquanto não se transformar Sua sombra o perseguirá independente de onde estiver Seja como a flor de lótus E brilhe mesmo na escuridão Aqui é Rodrigo Barros Do blog salto consciencial .com.br Luz para todos Gratidão Namastê .com.br .com.br .com.br